E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou jogando com barrigos no barco giro. Estamos jogando Minecraft. Eu estou jogando sobre colocar madeiras e construir sua casa. Minha casa, casa de madeira. Gente, já! Eu sou jogando. Eu estou jogando o romance. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho muito tempo a fazer o que eu quero fazer. Olha só, mas eu não vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí. É só que eu estou escondendo. Eu não vou dar uma beleza que nunca Se você não me enganou Como você não me enganou Não me enganou Não me enganou Eu não me enganou E não me enganou Eu não me enganou Você não sabe muito igual picareta De nada Você vai mudar o seu botão de e coaching A nossa função A sua 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 função A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL